Mas vamos lá, qual que é o tema de hoje? Vidas passadas, que é um tema que eu acho bem confuso. Todo mundo que faz, assim, eu sou absolutamente leigo no assunto, a pessoa, ah, eu era uma rainha, eu era amigo da... Qual que é aquela mulher lá famosa? Cleópatra, é isso mesmo, eu namorei a Cleópatra, não teve ninguém que não fez nada importante lá, porque hoje um cara fica jogando videogame o dia inteiro, um pastor de ovelhas sem nenhuma importância. Eu lembro de ter sido um cara, um pastor do Himalaia lá, nada lá, enfim, mas eu quero que você se apresente aonde que você estava me contando, que você acompanha o Wagner e tal, para a galera entender a base da história. Sim, bom, depois a gente chega nesse ponto, que é o que realmente acaba todo mundo falando, mas não é assim que acontece, pelo menos na linha que eu trabalho. Bom, eu cheguei na espiritualidade de uma forma bem diferente, tá? Quando eu era criança, eu tinha algumas experiências, vamos assim dizer, mediúnicas. Então, eu tinha contato com... via espíritos, tinha projeções astrais, mas só que eu não sabia que, obviamente, por ser criança, que aquilo era isso mesmo, né? Então, se chama terror noturno, né? Que se fala hoje das crianças, né? Mas, na verdade, eram projeções astrais que eu tinha, criança que depois eu fui identificar adulto, e eu vou chegar lá, por quê? Bom, o tempo passou, isso na pré-adolescência, na adolescência acabou sumindo, não tive mais essas experiências, e quando eu estava com 28 anos, mais ou menos, eu tive... eu estava numa fase muito ruim da minha vida. Ruim por quê? Em todos os sentidos. Profissional. Você não estava feliz com o que você fazia? Já há um bom tempo. O que você fazia? Eu trabalhava com sistemas, na parte de tecnologia. Isso, com desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas. E, na verdade, eu comecei cedo, comecei com 16 anos. E eu comecei só porque era um trabalho e que dava dinheiro. Entendi. Bom, no final das contas, a vida foi seguindo, e eu fui fazendo esse trabalho na área de tecnologia. Mas, no fundo, Guru, cara, nada daquilo brilhava nos meus olhos, não tinha essa felicidade que vocês têm aqui, demonstram todo o início aqui do podcast. Mas tinha grana? Tinha, mais ou menos, também não era. Não era lá grandes coisas. Não era. Entendi. Eu queria saber se você era um deprimido rico ou pobre. Um deprimido pobre. Pobre. Então, pior dos casos. Sim. Bom, e eu sentia que eu não ia aguentar viver uma vida inteira, pelo menos eu, tá? Desencaixado. Isso, exatamente. Desencaixado. Era como eu me sentia. Apesar de executar o trabalho bem, trabalhar muitos anos lá, né? Em uma empresa que eu fiquei muito tempo e depois em outras. Mas eu não ia conseguir viver desse jeito. Bom, aí eu tentei outras áreas, fui tentar mudar de área, não consegui. No final das contas, tive que voltar para a área de tecnologia. E no final das contas, ali nessa fase, com 28 anos, dizem que é o retorno de Saturno, que é onde que sacode tudo e vê se você vai segurar o tranco ou não. É 28? É, com 28. Não sabia não. Tem um pessoal que fala que entre 28 a 30, né? Vai depender um pouco, né? Quem é mais técnico nessa parte de astrologia, né? Mas a gente até sabe que muitas bandas e muitos suicídios... 27. É, 27, 28 anos. É verdade, é essa mítica mesmo. Jim Moria, Women in House, morreram tudo nessa... Jimi Hendrix. A idade maldita. É, uma idade muito complicada. Onde você é testado em vários aspectos. E ali, para mim, foi uma época muito difícil. Que tudo foi testado. Tipo, o meu financeiro, o meu profissional, o caminho que eu ia seguir na minha vida, a minha insatisfação, a falta desse contato espiritual, que estava muito na matéria. E aí, um dia, com tudo isso de problema, um dia eu fui dormir. Fui num lugar que não fazia sentido eu ir. Fui convidado por uma pessoa na época que eu tinha uma amizade. Fui para um lugar que era no sul do Brasil, no Paraná. E no sudeste, né? Indo lá para o sul. E eu fui para esse lugar mesmo não querendo ir. Era um convite que uma pessoa me fez para eu ir lá conhecer e tal. Eu não estava bem de dinheiro. Bom, resolvi ir lá. Naquela noite, naquele mesmo dia, eu tive uma saída do corpo totalmente lúcido, uma projeção astral. Acordadinho. Totalmente acordado, totalmente lúcido. Aquilo, para mim, foi um negócio, assim, extraordinário. Vamos assim dizer. Isso naquela época, com 28 anos. Foi a primeira mão, né? Isso que está. Adulto foi. Mas isso depois eu fui entender e que era isso que eu tive quando eu era criança. Vários anos. Entendi. Você foi por uns 2, 3 anos. Ia lá na quarta dos meus pais, porque eu era 4, 5 anos, né? Você se projetava do teu quarto até os seus pais, é isso? É, eu saía do corpo e esses terrores noturnos eram entidades que estavam do lado. Então, eu via. Eu saía criança do corpo e tinha entidades, espíritos. alguns que não eram bons e outros que eram bons. E eu ficava com muito medo porque tinha 3, 4 anos, né? Mas isso depois passou. Isso meio que adormeceu. Eu nem lembrava mais que eu tinha isso só depois que eu tive essa projeção com 28 anos. E nesse dia que eu saí, era numa casa da mãe de uma conhecida minha. A casa, depois eu fui saber que era uma casa que teve vários conflitos da mãe dela com outra, com um companheiro lá, inclusive até com tentativa de... Morte. É, isso. Por aquelas questões de briga de casal e a limites, né? E quando eu saí do corpo ali, eu tomei um baita de um susto, porque eu não estava esperando, não fiz nenhuma técnica, foi uma coisa totalmente... É, sem querer. Foi igual comigo. Isso, exatamente. Eu posso falar disso aí também com você. Eu acompanho isso aí. Depois você me ajuda a voltar lá pro astral que eu tô querendo. Claro, claro. E aí o que aconteceu? Quando eu saí fora do corpo, eu sei que foge um pouco da temática, mas eu vou encaixar ali. Porque na verdade tudo explica, porque vida passada, né? Vidas passadas, demonstra que a vida continua. E eu saí fora do corpo, tinha entidades que estavam vivas. Que a vida estava lá continuando, mesmo depois da morte. Da morte. E aí a primeira reação que eu tive, quando eu saí do corpo, eu olhei, olhei meu corpo, eu estava lá deitado, e eu estava exatamente no duplo daquele quarto que eu estava dormindo. Quando eu olho pro lado esquerdo, que tinha uma janela, tinha uma entidade totalmente desfigurada na janela, como se fosse essa daqui, sabe? Uma janela assim do lado, não essa aqui bem macabra, mas era uma janela normal, mas a entidade que estava atrás, ela estava totalmente desfigurada, desfigurada, a ponto de você pensar que era, é como se fosse um monstro, vai, vamos assim dizer. Daqui a pouco aparece aí na TV, uma entidade, daí você fala, você é parecida. Infelizmente. E eu fiquei assustado com aquela situação, totalmente descontrolado ali, que não estava esperando. E a minha reação, e ele ficava se mexendo, se manifestando, e eu não conseguia entender qual que era a intenção ali daquela entidade. A minha reação foi sair do quarto. Eu saio do quarto voando, vou lateando, chego até a sala. Quando eu chego até a sala, para a minha, para o meu desespero, a sala era uma espécie de um portal. Tinha centenas de espíritos trafegando ali no meio da sala. Quase parecia como se fosse, sabe, uma estação de metrô? Sim, sim. A Sé. A Sé. Parecia até, eu gosto de dizer, quando toco nesse assunto, parecia isso. Parecia uma plataforma e muito espírito. Uma galera indo de um lado para o outro. Eu fiquei simplesmente congelado, assim. Congelei ali, assim, se eu estava com medo, receio ali daquela entidade, que estava desfigurada, ali, então, eu fiquei paralisado. Bom, não sabia o que fazer. De repente, aparece um homem, mais ou menos, um espírito, né? Mais ou menos, com uns 45 anos, mais ou menos, tinha um bigode, assim, era meio baixinho, meio careta, com uma mulher. Essa mulher era, claramente, a esposa dele e uma criança com uns 10, 12 anos, mais ou menos. assim, sabe? Esses espíritos que estavam passando de um lado para o outro não me viam. Eles não conseguiam me detectar ali no local, mas esses espíritos, sim. Eles pararam e falaram comigo se eu podia ajudar eles. Eita! E aí, naquela hora, eu não sabia, não tinha, não tinha traquejo, não tinha... Experiência mesmo, né? Exatamente, não tinha experiência. Então, eu não soube o que fazer com eles. Aí, me veio assim, pergunta o nome deles. É, a primeira coisa, qual é o seu nome? É, qual é o seu nome? Aí, eu lembro que ele falou, a esposa dele também falou, a criança também falou, e eu falei, espera um pouco que eu vou procurar uma ajuda. Eu falei assim, né? Mas eu não sabia para quem, o que eu ia fazer. Mãe! Tipo assim, espera um pouco que eu vou ver o que eu faço por vocês, né? Ele era baixinho, careca de bigode. Isso, era um cara... E a esposa, você lembra? A esposa estava com roupa, estava com o cabelo meio comprido. Moira? É, era um cabelo castanho claro, era. Eita, a descrição do Mario Bros. E tinha mais uma criança, a criança não lembra a cor do cabelo, mas era já uma pré-adolescente. E de alguma forma, eu sabia que aquela família tinha desencarnado num acidente, por alguma forma. Depois eu fui entender porquê. Bom, aí eu falei que ia ajudar eles. Como? Como, não sei. Aí eu meio que falei, vou voltar. Quando eu voltei para o quarto, eu com a situação, acabei sendo tracionado de volta para o corpo, porque estava nervoso, estava com medo. Ah, entendi. Então aí as supras renais começam a bombar e aí você volta, o corpo puxa você, o espírito, né? Entendi. Então aí eu acordei totalmente lúcido, tipo, sabe como se você toma um... Um trancão? Um tranco, tipo, cai. Sei. Aí eu voltei e fiquei ali e falei, meu, isso foi incrível. E ali, então, vamos dizer que a minha vida... Estartou o negócio. Estartou. Aí meio que eu volto para o que eu meio que me planejei fazendo essa encarnação. Eu pude depois... Entender o que era. Entender, claro, depois no meu... Na infância você passou uma série de projeções astrais sem entender, né? Isso. Que era o terror noturno. Isso mesmo. E depois com 28 anos você teve uma experiência definitiva. Então é isso. E dessa experiência definitiva, agora conta o final da história do Mário Brosa, hein? Tá. Então aí o que acontece? Eu sei que é decepcionante, mas foi esse o final da história. Eles ficaram sem nenhum auxílio. O Mário não teve auxílio? Não teve auxílio porque eu acabei voltando para o corpo e não é assim tão fácil você mesmo depois de experiente falar, voltei, acordei. Quero voltar e ir lá ajudar. Não é assim que funciona. Mesmo os caras mais experientes, como o meu próprio professor e amigo Wagner Borges. Simplesmente eu perdi. Por isso que é muito ruim você não ter esses estudos porque você perde a experiência. É claro que aquela foi a minha primeira experiência projetiva, ostensiva e totalmente lúcida. Tirando daquelas quando eu era criança. Aquela não adiantou nada. Só sofri e tinha medo. Mas eu tinha já um histórico de outra encarnação que eu fazia projeções astrais. E outras encarnações das quais eu tinha um pendor espiritual mediúnico também. Mas quando você é criança como você vai saber? Certo? Então você fica meio que sofrendo. E depois lá na frente quantos médios sofrem? Quantas pessoas são taxadas de maluco porque... Ah, todas? São médium, vê coisas. Bom, e aí isso me despertou e falou caramba, eu preciso ir atrás disso. Aí comecei a estudar, pensar em um monte de coisa. Eu falei, meu, isso não é normal. Cheguei num centro espírita lá naquela semana. Depois eu comecei a pegar materiais e acabei encontrando primeiramente o Saulo Caldeirão. Nosso querido amigo Saulo. Isso mesmo. Que já disse que volta pra cá presencialmente. Um cara fantástico, né? E assim, abriu muito a noção além dos materiais que eu já estava começando a ler. E aí através do Saulo eu conheci o Wagner. Isso lá em 2008. Inclusive o IPPB é perto da minha casa. Inclusive... Que é o Instituto do Wagner Borges. Isso, isso mesmo. Que fica lá no Ipiranga. E aí eu comecei a ir nas sextas-feiras que ele faz há vários anos ali os encontros gratuitos. Depois eu comecei a fazer os cursos dele. E depois desses cursos um grupo que você acaba fazendo parte que é um grupo de estudos que eu estou há vários anos participando com ele. E até chegar ao ponto de estar com ele lá no canal administrando o canal dele há vários anos. Agora eu tenho um outro amigo que está cuidando do canal. E ele, assim, para mim é minha referência não só de projeção astral mas como um dos grandes professores da espiritualidade e para mim um dos maiores médiums que tem. Um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida.